Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus, Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o seu testemunho, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis ir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. E vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditareis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fizeram para si. E aqui, amados irmãos e irmãs, cristãos, católicos, e creio que uma vez que vocês estão sentados nesses bancos, nós podemos usar essa terminologia praticantes, glória a Deus. O Senhor chama a atenção do seu povo. Mas a palavra, quando ela é proclamada, ela é atualizada. Porque aonde que está o peso da palavra idolatria? Quando eu faço para mim. Eles fizeram para si um bezerro de ouro. Aquilo que eu estabeleço na minha vida, e coloco a partir daquilo que eu estabeleci no centro, aí nessa hora eu fraquejei. Nessa hora eu, infelizmente, também caí num terrível pecado chamado pecado de idolatria. E aí, se precisa ser o nosso cuidado, nós não podemos fazer nada para colocar no lugar daquele que precisa ser o centro. Jesus. E aí, se fizeram para si, você pode estabelecer o que você quiser. Eu fiz uma casa para mim. Agora, a minha casa, o meu carro, o meu sapato, cuidados para que o nosso coração não se apegue àquilo que é passageiro, àquilo que é transitório. E agora a minha vida gira em torno dessas realidades. Não, eu preciso hoje, cada vez mais, renunciar a qualquer realidade que possa ocupar este lugar do meu coração. Meu fundador dizia, primeiro, Deus. Segundo, o outro. Terceiro, eu. Então, se eu me coloco sempre nessa condição do terceiro lugar, eu nunca vou cair no pecado da idolatria. porque eu sou sempre o último. E graças a Deus que sou o último. Porque até mesmo no julgamento final, há muitos que parecem ser os primeiros que serão os últimos. E há muitos que parecem que são os últimos, mas que na hora final serão os primeiros. E aqui deve estar o nosso critério de discernimento. Apego. Nos apegarmos, às vezes, a pequenas coisas. E a nossa vida gira em torno. Nós podemos nos apegar até a objetos religiosos. São João da Cruz vendo que no coração de Tereza ainda havia certos tipos de apegos. E naquela época, elas não comungavam como nós comungamos a hóstia. Fabricada, tudo bonitinho. Não, elas eram... O pão... As mulheres eram cortadas em pedaços. E, às vezes, no cortar ali com a mão, tinham pedaços maiores. E Tereza sempre gostava... E não é maldade do coração de Tereza de receber, na hora da comunhão, a hóstia maior. Aquele pão maior. E ali, São João da Cruz, percebendo o coração de Tereza, naquela Eucaristia, ele deu para Tereza um pedaço menor. Bem menor. E na hora que ele deu para Tereza um pedaço menor, ele viu a reação de Tereza. Mas isso foi motivo de São João sentar com Tereza e fazer com ela um bom momento de partilha, levando ela à consciência que o nosso coração precisa ser unicamente prisioneiro de Jesus Cristo. E se fosse só uma mínima partícula, ali não estaria Jesus inteiro? Jesus total? Jesus completo? Mas ela tinha colocado no coração, e não era maldade, com certeza, de receber, quanto maior ela sentisse na boca o prazer de estar com ele, melhor. Mas São João percebeu que havia algo que não estava tão centrado no coração de Tereza. Para dizer, nós nos apegamos a poucas coisas. Ah, esse meu terço. Eu não desapego dele por nada. Já dançou, eu não desapego dele por nada. É o terço. Isso aqui não me aprisiona a nada. É mais um meio que a igreja me oferece para levar minha alma em comunhão com Deus. Mas, cuidado. Porque, às vezes, nós, como fiéis católicos, já praticantes, não estamos cometendo grandes pecados de idolatria. Nós não construímos ainda um bezerro. Graças a Deus. Ou se tivéssemos construído, já tínhamos rejeitado. Mas nós podemos estar com as pequenas picuinhas do dia a dia, idolatrando, nos apegando, nos aprisionando, tirando Jesus do centro. Por causa da picunha, eu gero um desconforto, eu gero um mal-estar. Porque é meu. Quem pegou? E aí eu começo a fazer o inferno. Por causa de uma coisa pequena. Às vezes, até insignificante. Significante. Apóstolo Paulo, para desapegar o coração, 100%, tudo o que ele tinha como vantagem, como riqueza, como lucro, como grandeza, como nome, renome, fama, destaque, tudo, ele vai dizer, agora eu considero lixo. Lixo. Em comparação a este bem supremo, que é o conhecimento do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. olha que coração aprisionado ao coração, considera o lixo. Ah, quer levar também a casula? Leva também a túnica. Leva tudo. Ah, mandou andar meio quilômetro? Anda o quilômetro. Desapega o coração, desaprisiona, centraliza o teu coração em nosso Senhor Jesus Cristo. Do tempo da quaresma a este tempo. Desta vez é para valer. Desta vez é para valer. Eu quero me converter principalmente, repito, para nós, que já somos uma assembleia de crentes, das pequenas coisas. Talvez das grandes a gente já conseguiu derrubar os grandes ídolos. Mas agora há ídolos pequenos que precisam talvez ser arrancados. Ai, padre, eu sou muito apegado àquela pessoa. Está errado. Ah, mas... Não, está errado. Esse apego afetivo está errado. O teu coração tem que estar apegado a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estenda as suas mãos para este altar sentados mesmo. Coloca o nome do seu papai, o nome da sua mamãe aqui, ó. O nome dos seus irmãos. Ou papai e mamãe em nome dos seus filhos. Titio, titio em nome dos seus sobrinhos. Reza por eles. Desta Eucaristia em particular. Cunhado, cunhada, genro, nora, sogro, sogra. Deposite eles aqui, ó. Todas as vezes que você me vê rezando aqui nesse altar, você vai ouvir isso da boca do padre e coloca sua família sobre o altar. É o momento que a gente não pode deixá-los de lado. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma